Fala aí galera do YouTube Hoje nós estamos fazendo uma adubação Chegando a época da Da fritificação de todas as As frutíferas, né Aí que nós temos aqui Um, dois, três, quatro Cinco tinto De adubo Faz essa misturada toda, tira um pouco da terra Mistura com a terra Igual, tá vendo aqui, ó Aí eu Com essa farinha de osso também, muito importante Ali tem humus de minhoca Tem Estreco de galinha Tem calcadinho lomítico E tem Humus de minhoca Humus de minhoca e casca de ovo Tudo misturado ali Então aquilo ali vai dar um Um super adubo Pra segurar os frutos E Igual aqui, ó Tá vendo As frutíferas tudo Tudo com brotação E essas frutíferas com brotação e com E com flores Outros com frutos Se você não fizer isso aí Não segura Beleza, pessoal? Então, ó Tá vendo aqui, ó A manguinha também, ó Já já vai produzir Ela principalmente Faz limão ali Opa De laranja Ele já tá produzindo Tá vendo, ó Se a gente não Chegar com adubação Esse aqui Eu creio que esse ano Ainda produz ainda Que esse É aquele limão bravo Produz de qualquer jeito A manguinha Também que tá com Uma forte Forte brotação Esse buraco aqui, ó Tem essa abelhinha Tem uma abelha aí Que é cortadeira Tem vídeo aí no canal Firmando ela Mas eu não mato nada Nem jogo repelente não Deixa ela vir E a senhora é religioso Ela só gosta daqui Do pé de abuticaba Quando ela não tá lá Feinizando o pé de abuticaba Ela Tá feinizando aqui Nossos pezinhos de laranja As nossas mudinhas aqui, ó Tudo vai produzir esse ano, né Tudo vai produzir esse ano Pé de goiaba também, ó Esse aí produz muito, hein Já produziu umas quatro Cinco vezes Tá na abrotação Nervosa ali Aí a abrotação Nesses pés de goiaba aí, ó Esses galhos novos Aí vai nascer tudo goiaba Beleza, pessoal? Então Vou terminar aqui Depois de misturar Eu vou completar Esses vasos aqui Completando esses vasos aqui Entro com uma boa rega Vai ter frutífera aqui Que eu vou tá corrigindo o solo Tipo igual esse pé de Laranja aí Ele tava com aquele estrevinho Não vou entrar com a adubação nele Pra ter a correção do solo Entrei com o calcário do lomítico E assim vai Beleza, pessoal? Forte abraço aí Quem gostou do vídeo Com gentileza Deixa aquele like E clica pros amigos Para que eles possam Tá indicando esse vídeo Pra quem Gosta desse tipo de assunto Ou Que não gosta Mas que tem uma curiosidade Um vídeo ilustrativo De forma ideal Sempre aproveitando a natureza Esse é o canal Abraço Fala aí, pessoal Finalizamos aqui Como vocês estão vendo Todas as nossas frutíferas Foram adubadas Essa aqui já foi adubada também Já jogamos Cobertura morta Esse aqui Também Nosso pé de Caquinho Pé de maga também Mostrando pra vocês aqui Nosso pé de laranja Pessoal também foi adubado Essas aqui são as frutíferas Que estavam pedindo adubação Por que que elas estavam Pedindo adubação Tá vindo uma brotação Muito forte E além dessa brotação Elas estão Florindo, pessoal Parece que não Mas Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Todo mundo aqui Tá florindo Então Ó Então o nosso pé de caqui Aqui, ó Já tá vindo com brotação Essa brotação aqui É do pé de caqui, ó Tá coladinho aqui, ó Mas, ó Nessas galinhas aqui Já vão nascer os caquis Beleza, pessoal? Então Quem gosta desse assunto aqui Dá uma curtida E compartilhe com seus amigos aí Pra mostrar pra eles Como é fácil Preparar Um adubo E Todas as frutíferas agora Vão ser regadas Pra O adubo Possa Agir Mais rápido E descer Lá pras raízes Essas cascas de ovos aqui Elas vão sumir Essa parte branquinha aqui E outra Pra ele ficar mais aliado Você coloca Quando eu quero Utilizar A A A casca de ovo Moída Ela fica fina Fica parecendo Aquele Aquele pozinho Proibido lá Mas como eu deixo ele assim, ó Pequenininho Meio granulado É bom pra 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 terra não ficar Não ficar compactada Então Ele ajuda muito Nisso aí Além de fornecer os nutrientes Vai passando com o tempo Ele vai apodrecendo E E vai Mandando nutrientes Pra terra Beleza, pessoal? Quem gostou aí Do Do vídeo aí Deixa aquele like Comente E se precisar De alguma Orientação Ou tiver alguma dúvida Sobre Adubação É só perguntar Que a gente responde Beleza, pessoal? Sempre aproveitando A natureza Esse é o canal Por isso que as nossas frutíferas São assim, ó Todas elas Com flor As que não estão com flor Estão com botão floral Pra dar deliciosos frutos Agora Que tá entrando A primavera e o verão E agora é a época, hein, pessoal? Então Vocês Vocês que tem Uma frutífera Em casa No vaso Ou mesmo No quintal Ou mesmo no sítio Vocês aproveitam E E façam esse tipo De adubação Que eu ensinei aí Beleza? Forte abraço A todos Sempre aproveitando A natureza Esse é o canal Não esqueça De divulgar E deixar o like Forte abraço A todos Sempre aproveitando A natureza Esse é o canal Tchau 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 Tchau